Um tiroteio assustou os moradores de Itaipava, no litoral sul Capixaba, na noite desta quinta-feira. A Roberta Michalski tem mais informações pra gente. Boa noite, Roberta, é com você. Oi, Dani, boa noite pra você e pra todos que assistem o Link Espírito Santo. Esse tiroteio provocou correria e pânico aos moradores de Itaipava, quando dois carros entraram na rua em perseguição, efetuando disparos um contra o outro. O caso aconteceu na região central da cidade, quando dois veículos vindos da rua Belo Horizonte acessaram a rua Timóteo em perseguição, efetuando disparos um contra o outro. Vídeos mostram que disparos atingiram uma farmácia. Uma câmera interna do estabelecimento mostra que, por pouco, uma mulher que estava no caixa não foi atingida. Em pânico, os moradores correram. A polícia foi acionada. A polícia atendia uma ocorrência em uma casa, onde uma mulher contou que faziam um churrasco e, de repente, dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos. Dois homens, um de 19 e um de 27 anos, foram atingidos e foram socorridos ali pelas pessoas que estavam nessa festa para o hospital. Foi aí que a polícia recebeu a informação que, na região central da cidade, estava acontecendo uma perseguição entre dois veículos com tiroteio. Um dos veículos envolvidos na perseguição e tiroteio estava com restrição de roubo e furto, com placa adulterada, e foi encontrado abandonado com perfurações de tiros no bairro Itaipava. E no Hospital Menino Jesus, um homem e uma mulher que estavam no outro carro deram entrada. O condutor do veículo onde estava o casal não foi localizado. A polícia investiga se os dois tiroteios têm uma ligação e pede que quem tem alguma informação sobre o caso, que entre em contato através do 181, não é preciso se identificar. Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. O estado de saúde não foi divulgado. Em Mimoso do Sul, uma discussão em um restaurante acabou com um homem morto após ser esfaqueado. Samuel de Fraga tem os detalhes desse caso para a gente. Roberta, a vítima foi identificada como Leomar Cardoso Fernandes, de 47 anos. Esse caso aconteceu em um restaurante às margens da BR-101, ali próximo ao pedágio sentido Rio de Janeiro. Segundo populares que presenciaram a cena, o caso teria acontecido após um desentendimento, uma discussão por causa de política. Um homem conhecido na região como tentado acabou desferindo o golpe de faca na vítima, que foi socorrida para o hospital, mas devido à gravidade do ferimento, morreu durante atendimento médico. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. O sepultamento aconteceu na manhã desta sexta-feira. A polícia foi acionada, fez buscas, mas até o momento não conseguiu localizar o suspeito e pede que quem tem alguma informação que entre em contato através do 181, não é preciso se identificar. Roberta? E a gente vai agora para o nosso giro de notícias. Em Cachoeiro, duas pessoas ficaram feridas após um caminhão sair da pista e colidir com uma árvore. O acidente aconteceu em Itaoca Pedra, no local conhecido como Serra da Balieira. O caminhão transportava produtos alimentícios congelados. O motorista perdeu o controle da direção ao descer a Serra de Alto Moledo. Saiu da pista, derrubou uma cerca, invadiu o terreno de uma empresa e só parou após bater em uma árvore. Duas pessoas que estavam no caminhão ficaram feridas e uma presa às ferragens. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados e as vítimas socorridas para a Santa Casa de Cachoeiro. O estado de saúde não foi informado. Em Itapimirim, a polícia apreendeu porções de maconha e também um pedaço grande de skank, munições, balança de precisão, dinheiro e outros materiais para comercialização de drogas. Foi durante uma abordagem a um suspeito no balneário de Itaipava. O suspeito e os materiais foram encaminhados para a delegacia do município. Em Marataízes, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, a polícia apreendeu 53 pinos e 142 gramas de cocaína, comprimidos de LSD e R$ 5.377 em dinheiro. A ação aconteceu no bairro Belo Horizonte. Duas pessoas foram presas e foram encaminhadas juntamente com o material apreendido para a delegacia regional do município. E a gente vai voltar agora a falar com o SAMUEL de Fraga, pois ele tem informações sobre uma criança que foi diagnosticada com coqueluche e está internada no hospital materno-infantil aqui em Cachoeiro. Oi, Roberta. Olha, o bebê tem apenas um mês de idade e a informação foi confirmada que essa criança tem coqueluche pela Vigilância Epidemiológica Municipal, que recebeu essa confirmação aqui do hospital materno-infantil no bairro Aquidaban, onde a criança está internada. A notificação, Roberta, foi registrada na última terça-feira e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, que, através de nota, disse que o caso é isolado e sem indícios de surto e que o município está trabalhando de forma intensa para garantir o monitoramento e a prevenção de novos casos da doença. Olha, a coqueluche é conhecida por ser uma infecção respiratória grave e é causada por uma bactéria. A doença é altamente transmissível pelo contato direto com gotículas liberadas durante a tosse ou espirro dessas pessoas infectadas. A Vigilância Epidemiológica de Marataízes ressaltou, através de nota, que está implementando medidas de controle e prevenção e que tem uma equipe responsável pelo monitoramento de todos os contatos diretos com a criança, especialmente, é claro, os familiares. Entre as ações adotadas pelo município estão a vacinação seletiva e a prevenção com medicamentos, que visa aí reduzir os riscos de propagação da doença entre indivíduos vulneráveis. Bom, embora o estado de saúde da criança não tenha sido divulgado, a Secretaria de Saúde de Marataízes alerta a população sobre a importância dessa vacinação e também do acompanhamento com relação a esses sintomas e que, em caso de tosse persistente, é fundamental procurar uma unidade de saúde para avaliação. Além disso, medidas como lavar as mãos regularmente, evitar aglomerações e manter a distanciamento social, especialmente em ambientes fechados. Essas medidas são essenciais para a prevenção dessa doença respiratória. E a Prefeitura de Marataízes reforça ainda, através de nota, que está atenta ao monitoramento de possíveis novos casos. E nossa equipe vai continuar acompanhando esse caso desse bebê que foi diagnosticado com coqueluche, está internado aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Voltamos aos estúdios com você, Roberta. Obrigada pelas informações, Samuel. Bem, esses foram os destaques de hoje, Dani. Eu fico por aqui e volto com você amanhã para o link especial de sábado. Uma boa noite.